Hoje é dia de rave, dia de maldade, hoje é problema, hoje pode, 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 Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale vai Rabale vem Rabale, rabale vai Rabale vem Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Rapalho, rapalho, vai Rapalho, vem Rapalho, rapalho, vai Rapalho, vem Rapalho, rapalho, vai Mas que mundo que esse menino vive? Me vem aqui a essa hora querendo conhecer tua mama? Pelo amor de Deus Eu garanto que ele nem tentou dar uma dedadinha na sua pepeca Cadê ele? Esse menino é um selinho Um selinho, mas Vai tomar no meu cu Viu, olha Ih, ih, ih E uma apertadinha na bunda, entendeu? Não Mas puta que me pariu, mas nem na bundinha Que peixola Ô, peixola Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Rapalho, rapalho, vai Rapalho, vem Rapalho, rapalho, vai Rapalho, vem Rapalho, rapalho, vai Rapalho, vem Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Rapalho, rapalho, vai Rapalho, vem Rapalho, rapalho, vai Rapalho, vem Rapalho, rapalho, vai Hoje é dia de rave Dia de maldade Hoje é problema Ô Dorarraga Ô Janilda Ô Vaginilda do caralho Ô Carlinho Só que eu tive ela que tá no Mandela Ô Carlinho Ô Carlinho Vagabundo Ô Carlinho Safado Só quer comer minha filha esse mau elemento Emerson Detona O mais brabo do Youtube Pesado né